Música Eu sei o que eu faço, tanto não vou em você Se eu sorriso ou seu jeitinho de tentar me instar Se tiver uma maneira vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo pra eu não me apaixonar Música Será que são mesmo reais os sinais que eu percebi Talvez eu esteja me iludindo e você não esteja bem aí Eu não sei continuar a imaginar Eu e você pra mim parece combinar Eu sou a letra e você é a melodia Com você eu cantaria todo dia Música E somente isso que eu faço pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu faço, tanto não vou em você Eu só quis você mentir e eu quis tentar me instar Se tiver de uma maneira vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo pra eu não me apaixonar Já notei que eu tenho que tomar cuidado Porque você é o tipo perto e a outra é errado Eu sou você, a prazer Pra eu perder a falha, a confusão acontecer Então seja o que eu faço pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu faço, tanto não vou em você Eu não sei o que eu tenho que tentar evitar Se tiver de uma maneira vou tentar evitar Eu não sei o que eu faço pra tentar te esquecer Eu não sei o que eu faço, tanto não vou em você Seu sorriso, seu sentimento, tenta evitar Se tiver de uma maneira vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo pra eu não me apaixonar Eu não sei o que eu faço